De segunda a sexta, um show de variedades e muito humor nas tardes do GNT. Segunda, Fausto Silva comanda as atrações do Melhor do Faustão. Terça, os maiores comediantes do Brasil fazem a festa no Zorra Total. Quarta, a alegria não para com a escolinha do professor Raimundo e a turma do Didi. Quinta, tudo o que acontece nos bastidores da TV, do Melhor do Video Show. E na sexta, Regina Cazé leva você para conhecer o Brasil Legal. De segunda a sexta, sempre às três da tarde, muita diversão para você com o Melhor da TV Brasileira.